Isso, isto é uma calçada, uma rua asfaltada, uma torneira, um interruptor de luz. Para uma família carente, um teto significa muitas coisas. Estar confortável, cuidar da sua família, de seus vizinhos, de seu bairro, de sua cidade. Ter acesso à saúde e educação. Você pode ajudar milhares de famílias. Acesse teto.org.br, registre-se como voluntário ou faça uma doação. Qualquer valor já significa muito. Junte-se a essa causa e estará ajudando a muitas famílias. Com teto, podemos tudo.